Eu tenho duas coisas. Primeiro é a Angabaú, que foi uma obra prevista para 94 milhões, inundou agora. E a outra coisa, no dia 31 de junho, estou pegando a reportagem aqui do Brasil de Fato, você deve ter visto, você empenhou 10 milhões numa produtora chamada IU Produções Limitadas, já pagou 1,7, depois, por força da lei eleitoral, ela foi suspensa. Essa produtora, ao que consta aqui no Brasil de Fato, não existe. Ele ligou lá, a sede e a mulher que atendeu não falou como produtora disso. E o empenho era de não sei quantas horas que eles iam prestar, 333 horas por trabalhador, 5 mil horas mensais, e os vídeos não saíram. O que aconteceu? Bom, o gasto até agora foi de 70 mil reais. Não de 1,7 mil. Não de 1,7 mil, é de 70 mil reais. Os vídeos produzidos são os vídeos das coletivas que a prefeitura realiza, então estão todos à disposição na internet. O que consta aí é o que constava no material feito pelas empresas que perderam a concorrência, a justiça analisou e não deu ganho de causa. A justiça deu ganho de causa à prefeitura. Não houve nenhuma escolha da prefeitura, porque não é um contrato emergencial. É uma licitação que é feita, aquele que apresentou as melhores propostas ganhou. Então não é nenhuma relação pessoal minha, os vídeos estão à disposição, são utilizados pela imprensa para poder acompanhar o prefeito, e nada disso é feito para o horário eleitoral ou para a campanha eleitoral. E em relação ao Angabaú, não houve nenhuma enchente. Inundou. Não tem imagens? Não tem imagens? Não tem imagens?